Balenas e Turquia, vocês têm 20 minutos para estarem no aeroporto do sul. Temos pendências para resolver. E aí, pessoal. Vamos lá. Não vou esperar mais ninguém, não, tá? Agora melhorou, minha querida. Bom dia. Eu não estou escutando. Pode baixar as armas aí, vocês. Está falando baixo aqui, a menina falou que não está te escutando. Está me ouvindo? Agora sim. Já pode baixar as armas aí, vocês, sujinho, tá? De boa. Pode começar de boa aqui. Pode tirar aí, irmão. Pode tirar aí, Félix. Então, gente, vamos lá. Eu quero entender a situaçãozinha de ontem que estava aqui acontecendo entre vocês. Patroa, eu acho que faltam algumas meninas que estão chegando ainda. Não sei se a senhora quer esperar. É que aconteceu um acidente ali, ó. O que eles estão fazendo? Aconteceu o seguinte. Explodiram ali, ó. As meninas que estavam do lado, foram às sete. Aí, os meninos aí da Turquia levaram elas lá no hospital, mas já estão voltando já. As principais envolvidas são aí? A tal da Brubrush? A tal da Brubrush? Sou eu, patroa. Mas é que eu acho melhor a família toda estar aqui, pra todo mundo ouvir. É melhor, por favor. Elas já estão vindo já, patroa. A menina que se envolveu com o BK tá aí também? Opa, tô aqui. Hum... É, então acho que é bom a gente começar, não vou esperar ninguém, não. Tô aqui pra estar debatendo papo com vocês, não. As principais envolvidas são aqui. Vão entender o recado, quem é pra entender o recado tá aqui, tá? É só uma dúvida, só. Isso aí é o que? É do chefão? Você? Exatamente, eu trabalho com ele. Porque eu tenho que parar minhas coisas pra estar resolvendo coisas de idiota de vocês, né? Briguinha de criança. Ó, elas já chegaram já. Por mim tinha até resolvido isso aí ontem, eu acho que... É, eu também não tô entendendo direito. É, isso tudo bem. É, exatamente eu quero saber, né? É isso que você tem que me explicar. Olha só, velho. Que porra é o que aconteceu aí? Nossa, quase. Sim. O que aconteceu em relação a... Olha, eu não sei. Ah, eu fiquei sabendo de uma patacoadazinha aí. Na minha parte, ah, hein. Cara... Na minha parte. Você ia começar falando? Eu ia matar mais museu. É, pode ser. É o seguinte, eu tava lá no AP com o BK e tinha um cara que eu ficava, mas a gente não tinha nada sério, entendeu? Só que eu acho que ele meio que entendeu a gente foi errado, ele meio emocionado. Ele chegou lá me cobrando uma satisfação e querendo sair de lá e querendo matar o BK, que eu tinha que matar também. E acionou o China e todo mundo e fez um away, entendeu? Sem necessidade nenhuma. E foi isso que aconteceu ao meu vento, né? É. E aí, nesse meio... É, e nesse meio... Assim, né? Alguém cagotou essa parada. Tanto pra mim, né? Que eu tava ficando, quanto pro mano da Leona, entendeu? E aí, chegou no meio dos ouvidos, que poderia ser a brubuche, né? Assim, pelo que eu entendi. Aí, não sei, né? Então, da minha parte ontem... Eu só vou vir um pouco pra cá, que tem alguém dando... Fazendo um negócio com a garganta, eu não consigo me prestar atenção. Da minha parte ontem, eu estava na praça brincando de gadar, como todo mundo gosta de fazer nessa cidade. Ela foi pra trás pra falar. E o BK chegou pra mim pedindo o meu apartamento emprestado pra ele ir lá com a Leona. Certo? Não, eu não pedi não. Eu emprestei. Você ofereceu o apartamento. Você pediu. Eu acho que você ofereceu pelo câmera mesmo. É, mas estava na resenha também, não importa, né? Enfim, eu emprestei o meu apartamento. Até falei pra ele que tinha uns brinquedinhos, umas cervejinhas lá, caso ele quisesse. Eu estava ali em torno do apartamento, porque eu tinha lembrado que eu precisava tirar uma foto pra mandar pro cara lá da construção. Aí, na hora que eu fui voltar no apartamento pra tirar foto, eu entrei lá, estava o BK, a Leona e o menino que a Leona estava ficando. Aí, eu já pensei, pô, eu atrapalhei uma situação aqui, né? Um A3, sei lá, intimidade deles, já fui ralando. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a brigar. Eu entendi que não era um A3. E a Leona começou a me questionar como ele estava ali. Só que eu não sei como ele estava ali também. Porque eu não tinha falado com ele, eu tinha falado com ele mais cedo. Eu me encontrei com ele no meu apartamento mais cedo pra gente resolver umas situações. Só que, tipo assim, o que aconteceu do BK e da Leona foi depois que eu me encontrei com ele. Entendeu? Eu não conversei mais com ele, não vi mais ele. Enfim, eu desci do apartamento, porque eu não queria saber aquele bafafá. Quando eu desci, um menino bem louco, eu já tinha chamado 200 pessoas. Estava todo mundo lá na frente do Maze Bank, querendo fazer barraco e história de talaricagem pra cá e não sei o que lá. Eu falei, ah, eu mandei uma mensagem pro BK antes, né? Avisei ele que tinha 300 pessoas. É, eu só queria saber antes como era que o menino sabia se a única pessoa que tinha visto ele foi vocês. Consegue explicar? Ele falou que tem um olheiro, que o olheiro ouviu eu falando pro BK na praça. Um olheiro, Chate. Que eu ia emprestar o apartamento pra ele. E daí, eu agora vou assumir minha culpa aqui. É, agora só não entendi porque você tava tirando foto lá também, né? Ah, tem isso mesmo. Isso aí da foto lembrei. Eu tirei mesmo pra mandar pra Saúl, porque é o seguinte, tô tentando passar um papo pra Saúl e do BK faz tempo. Porque ele é um safado, pegador, entendeu? Tô tentando avisar ela. Ah, tá querendo um cagou em caos fria. Calma, calma. É, então. X9, X9. Não é questão de ser X9, eu só queria que ela visse a verdade, tá ligado? A verdade que tava todo mundo vendo, inclusive ninguém falou pra ela, né? Eu fui a única que tive coragem de falar. Ah, você acha que eu sou o que é pai do cara? Não era tu que falou ontem que tava com três ao mesmo tempo? Então, o que que tem a ver namoro de BK? Ó, todo mundo cala a boca aqui que eu não tô pedindo pra ninguém tá falando aqui não, tá? Tô ouvindo ela aqui agora, tá? O que que tem a ver namoro de BK com essa questão aí de legal? Tipo assim, eu realmente não entendi porque que os laranjas acionaram o chefão e o China. O que que tem a ver? Ninguém tá falando coisa de arma, ninguém tá falando... É briga de casal, isso aqui é caso de família, não tem nada a ver com crime. Mas isso aqui é exatamente sobre isso que a gente quer questionar, tá? Se você tá entregando um rapaz aí de namorinha e essas coisas, o que me garante que você não vai me entregar nada de negócio? Você me entende? Que é a questão em si? É esse o ponto que nós queremos tocar. Se tu me entregou uma caixãozinha de namoragem, coisa cri crizinha aí de você... É isso! O que não me garante que não vai me entregar nada de meus negócios? Nossa senhora! Isso atrapalha muito, tá? Que tal, Dona Borbush? Aqui acho que a gente não tem mais o que debater aqui não, acho que eu vou querer a cabeça da senhora, tá? A senhora vai rodar. Como assim, mano? Vocês podem levar ela, tá, gente? Não, não, não. Eu ainda acho que... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, ela lançou um rolamento potente, tá? Desiremendo... Balenas! Caraca! Moleque! Vamos parar de foca aqui, de manurinha aqui, tá? Mas não, caraca! Ela puxou o ar e lançou do Rollas. Que isso? Dona Borbush, pode vir pra cá, tá? Dona Borbush. Toma! Não, mano, não pode vir pra cá, senão todo mundo vai morrer, pô. Que malabra! Não, vocês abaixam a mão aí, pô, oxe. Tão frescos, é? Exatamente. Não, não, não. Abaixa a mão, Finício, burro. Esse crime se envolver. Ô, Lucky, Iac. É pouco, não, Rodrigo Faro. Dá licença, não é de pouco, não, viu? É complicado a tua situação, né, pô? Não, não, não. Chefa, não tem necessidade disso, cara. De verdade. Pô, chegaram a chamar a polícia? Ela só tentou ajudar uma amiga. Chamaram a polícia pra cá? Ah, pronto, a polícia vai chegar agora. Ó, gente, deu tiro aqui, provavelmente a polícia tá vindo aqui, tá? Se a polícia chegar, você não vai fazer nada. Como você sabe, que manda na porra da cidade aqui, ó, chefão. Pode calar a boca e ir pra ali pro teu lugar, pô. Toma. Cala teu lugar ali. Cala a outra. Se você quiser outra, você receba, tá? Pega a visão. Pega teu doce. Se a polícia chegar aqui, você não vai fazer nada não, tá? Tá vendo? Vai querer caguentar os cri, é o que dá que caguentar os cri aí, ó. E o safado da situação. Ele não tem culpa nenhuma também. Ah, safado o quê? Você tá caguentando agora. Tá me caguentando, rapá. O que é que a gente tá caguentando? Você se cagueta sozinho, BK. Ah, eu me cagueto sozinho. Você acha que eu me cagueto, rapaz? Um monte de gente já tem foto sua aí da mesma coisa. Tem que se implementar com o relacionamento do cara. Que vai morrer tudo. A diferença do BK e você é que nós defendê-lo, né? Tua família aí não. Se o relacionamento fosse aberto, por que a gente não... Que momento que elas não me defenderam? Ela vai levar ela de polícia. Ela voltou, ioi, ioi. A gente não vai defender, não. A gente vai saber que existem certos assuntos que ela não se perpetua. E ninguém tem que me meter, não. Ah, que linda. Que linda da polícia, sim, gente. Ó, você não falou que eu mandava na fila aí. Nem pense que eu mandava na fila. Que caseta, mulher. Vocês vão tomar na fila, vocês vão tomar na fila. Vocês vão tomar na fila, vocês vão tomar na fila. Vocês vão tomar na fila, vocês vão tomar na fila. Vocês vão tomar na fila, vocês vão tomar na fila. Vamos calar a boca aí, porra. A fila vai chegar aqui, vocês não fazem nada, tá? Minha amiga, tudo isso aí pra quê? Só uma dúvida. Caraca, tá mais quanta gente com os laranja? Que papo é? É o que isso aí? É o que, ué? Nós tá tranquilo, nós tá tranquilo, ué. Faz teste residual primeiro, Viga, ué. Faz teste residual primeiro. Oi, Fabrica. Oi, Fabrica. Vai lá pra esquerda, vai pra esquerda, vai. Bora, bora, bora. Vai, rapaziada, vai pra parede, vai. Vamos pra parede, vamos pra parede, vamos pra parede, então. Oh my god. Bora, rapaziada. Cara, eu não sei, suspeita a polícia chegar assim, viu? Tô pensando que essa mulher pode ter armado isso aqui, hein? Bem estranho, velho. Bem estranho. Do lado da polícia chegar assim, enfileirado. Papo é reto, hein? Não, não. Já, já, a gente nem importa a mão. Tudo culpa da menina do rolado tático. Papo reto, mané. Papo reto. Só porque ela rolou, mano. Só esperar aqui, filho? Ó, como que bota a mão pra trás, tem algemar. Posta na parede aqui, faz uma linha na parede aqui. Suave. Os caras põem lá e amassou, velho. Só passa teste residual aí, antes de algemar alguém aí e querer prender, fechou? A linha na parede. Só uma dúvida. Tem algemar aqui, velho. Tem algemar aqui, velho. É, meu algemar aqui, ó. Posta do geral aí, mano. Eu tô sem algemar, velho. Eu tô sem algemar, velho. Porra de residual, rapaz. Vai tomar um tempo. Foda-se. Para de gritar aí, velho. Gente, eu não quero. Ele tá pra minha boca aqui. Vocês tão me escutando? Vai, tapa a minha boca aqui que eu falho. Tem que fazer um... A porra. Vai você. Não, Viga, velho. Mas por que que a gente tá hoje amando? Relaxa aí, dona. Ah, o Viga chegou, acabou, então. Tem que ter um motivo. Aguenta aí. Pode esquecer aí, já. Sou eu. É a senhora que é o comandante? Sou eu, senhora. Ah, você que é o tal do Viga, né? Para, e o que eu me... Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Hum. A gente tá aqui amando do chefão. Sabe o que é que você vai fazer agora? Tu vai pegar todo mundo, vai desalgemar todo mundo e vocês vão sair daqui. Tu vai pegar teus ratinhos aqui de um por um e vão sair daqui. Porque tu sabe que quem manda aqui é a porra do chefão. Tá entendendo? Tu desalgema todo mundo aqui, pega teus ratinhos e vão tudo ir pra ratoeira de vocês, entendeu? Tá, mas como é que tu vai me garantir que é o chefão? Oi? Como é que tu vai me garantir que é o chefão? Vamos verificando... Como é que eu vou te garantir? Ah, pô. Me fojaram, Viga. Eu tava no porta-malha e me acharam. Que mentira. Eu te escutei, tá? Você me escutou, né? É, Abraão. É, Abraão. Como é que vai me garantir que é o chefão, não sei o quê, não sei o quê? Pô. Aí você tem ali, eu chego aqui, tem uma pessoa morta ali... Você vai receber uma ligação, tá? Eu vou receber uma ligação? Isso. Pode me exagerar aqui. Que isso, nega? Você tá mandado antigamente, você não era assim não, hein, rapaz? Ô, aluno. Todo burro, aluno. Esse aí, esse aí tem que ser exonerado. Tinha que ser exonerado, né? Recrutinha! Recrutinha bizonho! Deixa aí, Daniel. Deixa aí, Daniel. Para de falar, hein. Caraca, eu jurei que nós ia tudo ser preso, chat. Papo reto. Desliga o celular aí, irmão. Não, não, não. Fecha não, Daniel. Tá na abordagem aí, rapaz. Só um segundinho, viu? Pode deixar falar que mandou ele ligar o celular. Entendi. Cê estava onde? Cê estava escondido aqui do outro lado, né, meu amigo? Onde é que cê estava? Caralho, muito calo. Onde é que cê estava? Cê estava escondido aqui do lado, né? Tu brotou da onde? Não, eu? Eu tô plantadada, filho. Sim. Ué, aqui? Eu tava aqui já, meu filho. Não, cê tava dentro do elevador pra mim. Isso é louco. O que que tá acontecendo aqui? Oxe, o que que é isso? A outra perdida. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, tá dormindo, menina? Não, o bagulho tava piscando aí. Isso é louco. Ó, tava piscando a luz aí. Que porra é essa, filho? É porque eu tô sem um gêmeo, senão... Desmaio ali, olha. Ela tá desidratada aí, né? Tô careca, tô careca. Mano, se a gente for preso, eu tenho certeza que ela armou isso aqui. Agora... Ele tá tentando se camuflar, o Pepe. Ele tá tentando se camuflar, se liberar a gente de boa, tá ligado? A polícia chegou muito rápido. Como é que vem tanto coxa por uma que é rio de disparo? Tipo, dois minutos. Os cara tava o quê? Agrupado em nenhum lugar esperando a primeira que é rio de disparo? Meu ovo. A probabilidade de ela morrer aqui é muito grande, velho. Não sei o porquê. A parada vai jogar uma bazuca aqui em nós. Ô, amiga do rolamento tático lá. Cadê, cadê? Tá viva ela, tá viva ela. Tá viva ela ali, olha ela ali. Não tô vendo. Vai lá fazer uma entrevista, vai lá fazer uma entrevista. Quase deu certo, vai pro resto. Fica atual, pode calar a boca aí, tá? Escuta aí. Que isso? É, mãe, você tá pra frente, rapaz. É muito nervoso, calma aí. Dessa vez, vocês vão escapar. Dessa vez, né? Dessa vez. Desalgema toda aqui e sai daqui agora, pô. Desalgema todo mundo aqui e sai daqui agora, tá? Eita. Não é porque esse cara mandou que tu vai falando desse jeito não. Respeito, tá? Aqui ninguém é parecido. Não vou falar assim? Ele tá mandando dele, pô. Não posso falar contigo do jeito que eu quiser. Vai falar o caralho. Eu vou sair daqui, mas tu vai falar do jeito que eu quiser, né? Do jeito que tu quiser, não. Tu vai desalgemar. Todo mundo vai sair daqui, tá? Desalgema quem tá algemado aí. Eu vou sair daqui, né? O cara tá com algemado. É isso mesmo, Júlio. Vai desalgemar mesmo, rapaz. Vai desalgemar mesmo, rapaz. Vai desalgemar mesmo, rapaz. Tô de olho em tudo também, viz? Tá em tudo, né? Aaaaaah. Vai desalgemar a mão, né? Vai desalgemar a mão, hein? Pode deixar ela. Pode puxar a mão aí. Pode deixar ela. Pode deixar ela. Pode deixar ela. Pode passar ela aqui. Algemada aqui. Algemada aqui. Algemada aqui. Algemada aqui. É isso, velho. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, rapaz. Fala, fala, rapaz. Quem peidou? Vocês tem que entender que quem manda aqui é um crime, rapaz. Quem peidou aqui? Os laranjas batem na nossa favela, saíram agora. Eles entraram, hein? O que? Os laranja da lenda fa... Ô mano, na moral. Peraí, 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 peraí. Os laranja tá na favela? Tava na favela, um monte de carro na favela. Agora? Agora? Eles saíram, eles saíram agora. Eles é espertinho, né? E que que você tá fazendo na favela? Eu... Não sei, eu tava preso, mas ele veio ali muito carro, Gegê, muito carro mesmo. Só tá você aí? Ô, não trocaria com os caras não, mano. Eu tava chegando aqui na favela, ouviu eles saindo, eu não entrei. É. Oi. O chefão aí combina mal com o Mutsuki, não combina, mano? Fala igualzinho aí, velho, velho. É autêntico, velho. Tá bem. Papo reto, que se nós tivéssemos sido presos aqui, eu ia falar que ela tinha, mano. Papo reto, tá armado isso aqui pra nós. Tô nem zoando. Tem, nós tem um pedido de colete com os caras, mano. Mas como nós não foi preso e tá liberado, tá de boa, né? Ela vai embora? E aí, doidona? Quem matou a outra? Lá no fundo. Lá no fundo? Ah, tá. Ô, Beca, os caras foram lá na favela pra recuperar corpo, viu? Pois é. Tá louco aí, mina do rolamento. Quase deu certo. Qual é? Qual vai ser o proceder aí, doidona? O proceder é que tu vai pegar teu pessoal e vai embora. O que eu tenho de resolver, eu vou resolver aqui. Pode ir embora. Embora? Pode ir rodando, moça. Ô, Beca, na moral, tu sabe que não é só companhia, velho. Eu sei com o quê? Vai pra ali e cala a boca, velho. Vai pra ali e cala a boca que tu vai rodar. Na moral, você sabe que eu passei. Vai pra ali e não tem historinha contigo não, moça. Mas tu sabe que não é companhia só, mano. Olha aí. Ô, velho. Vamos lá, pessoal. Pode vir essa aqui, velho. Foi triste. Vamos lá. Tchau. Caraca. Tá, fortaleceu. Artigo de passado. Fortaleceu. Passado. O que vocês querem fazendo aqui ainda, caralho? Calma aí, calma aí. Não, a gente tá aqui. Vamos lá. Olha só. Ô, moça, moça, calma aí. Moça, eu já te disse que eu não quero conversa contigo, porra. Sai daqui agora, idiota. Eita! Essa mulher é triste, cara. Pô, vai, a polícia vai vir de novo, velho. Que bom aí, eu vou nadar, viu? Ó. Porra, velho. Tchau, bruxo. Caraca, bruxo vai ser preso. Foi mal. Tchau, bruxo. Tchau, bruxo. Coitada da bruxo. Boa sorte em outra vida, bruxo. Tchau, tchau. Pode ir pra ali também. Você é quatro, vai cá. Foi. A justiça vai ser feita, rapaziada. Ó, a justiça. Vai ser feita já, já. Tinha ameaçando aí. Já foi feita. Como é que é esse tchau aí, como é que é tchau? Tchau. Tchau, bruxo. Tchau, bruxo. Caraca. Leve o bonezinho. Leve o bonezinho, bruxo. Caraca, minhó. Cadê minha namorada? Tá aqui? Caraca, será que vão... nela? O quê? Será que vão... nela? Levaram ela, tu viu, né? Vocês vão tentar resgatar? Velho, eu preciso falar... Eu preciso falar com você mesmo. Eu tô... Tô desnachada. Eu não sei o que fazer, velho. Eu tô sem conta de gente. A gente até queria fazer alguma coisa, mas... Somos dois. Mano, é a chefona, tá ligado? A gente não consegue... Chefona? É a chefona essa? Fazer nada com ela. Eu sei que a bruxa te sacaneou, velho. Eu sei que, tipo... Ela te entregou pra saúde, mas ela é minha amiga. Ela é gerente da nossa família também. Então, eu não quero que faça nada com ela. Ela é gerente? Não, velho. Tipo assim, eu não tenho nada contra ela, não. Vou ser sincero, tá ligado? Inclusive, ela acabou com o relacionamento que eu já queria... Brinks? Só que, pô... É foda, né? Ela antes não viu no bagulho, tá ligado? Entendeu? Pô, não sei. Velho, eu sei que ela vacilou com você, tá ligado? Vacilou comigo. Não tem nada, tipo... Que eu possa fazer, tipo... Pra tentar mudar isso. Essa... Comigo? Essa raivinha que você sente dela. Se você me ajudar, eu faço qualquer coisa que você... Uou! Leona! 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 Não, é sério, velho. Cuidado com essas palavras, Leona. Ô, papo reto. O FHZ vai tomar PD, viado. Só faz merda lá. Acabou de atropelar um dos nossos ali, velho. Vai lá, gente. Ué, Gugu, esculacha é ele, Gugu. Que eu tô no... A gente tem que ir atrás dela. Calma aí, que eu tava numa conversa boa. Calma aí, calma aí. Não, não. Tô tentando resolver aqui, velho. Vamos pra lá, depois eu falo com ele. Ô, mano, para de querer. Ô, FHZ, mano. Ô, na moral, mano, você tá chapando, tio. Vem cá, FHZ. Pô, pelo amor de Deus, mano. Tá parecendo criança no bagulho. Tu não atropelou o cara agora, velho? Você atropelou, FHZ? Eu não atropelou, não, cara. A minha visão, ele não tá, velho. Mano, papo reto. Vou te botar de mochilão. Vou te mandar tudo esse humor, FHZ. Não tô brincando, não, mano. Tá pior que o Fini, mano. Pô, que que é isso? Presta atenção, tio. Na minha mente, o cara não tá, velho. Caraca, velho. Vocês mosquem, mano. Vem cá, vem cá. Vem cá, vamos conversar, vem cá. Vem cá, vamos conversar, vem cá. Ah, o que que deu? Mano, a gente não tem muito tempo, velho. Ela pode levar o bruxo pra algum lugar, matar a bruxo, dar a dourada, tá ligado? Eu não sei, velho. O que que ela vai fazer com a brubô, mano? Não vai fazer nada com a brubô, não. Mas... Pô, gostei dessa opinião, né? Dessa ideia. Gente, pera aí que eu tô tentando... Tentando arrumar ajuda pra gente. Eu não tenho o número dessa mulher, velho. Deixa eu ver se o chefão tá aí, ver se dá de fazer alguma coisa. Tenta falar com eles, sei lá. Pior que o chefão também não tá aí na cidade agora. Como é que nós conversamos com eles? Mano, agora... Assim, tem um boné que tá com creche. Se quiser, eu boto ele pra procurar na cidade. O foda é achar, velho. Mas... É aquela. Tudo tem um preço, entendeu? Hacker, troca. Mas eu não tenho o número dela, chefe. Pago o que for necessário, velho. Não é? Interessante essa... Essa proposta. Não tem mais ninguém pra ajudar a gente além de você, velho. Pago o que for necessário. Sua tropa é grande. Sua tropa é forte. Sua tropa é forte. É a única pessoa que me ajuda. Obrigado. A única pessoa que consegue me ajudar é você, velho. E a gente não tem muito tempo, mano. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui o chapéu. Chamar o chapéuzinho aqui. Chapéuzinho! Vem cá, chapéuzinho. Vem cá. Pego ele e dá um meia-zero aí na City. Pra tentar achar a amiga dela aqui. Fechou que nós vai ganhar um pontos com balenas, né? Um pontos nós vai ganhar, né? É, tô com a gatinha. Fazer a boa aí pra todo mundo, entendeu? Bonazinho, entendeu? Bonazinho, bonazinho. Entendi. O que quiser para todo mundo, né, balenas? O que quiser para todo mundo vai ter aí. O que quiser para todo mundo. Entendeu? Faz o seguinte, mano. Vai pegar os carros de vocês e já vai indo atrás. Pode crer. Bonazão, é o seguinte. Qual que é o número da Brubuche? É verdade. Eu tenho como resolver isso. Verdade, lembrei. Qual o número? Ah, eu tenho o número dela aqui, peraí. Tem o número dela? Tenho, tenho. Nossa, eu consigo. Não, não tenho. Passa aí o número dela. Mais uma, mano. O cabeleireiro já viu. Tá faltando pra vir mais uma. Pede carona de algum dos meninos aí da Turquia para pegar um carro e vocês irem na garagem pegar outros carros. Sei lá, ou pega kit. Fala, meu chegado. Tô com uma boa pra você. 682, 689. Daquele jeito. Valeu. Só esperar o contato agora, bebê. Tem uma garagem bem ali, ó, do lado. Que é a do... É pra eu ir com eles ali no helicóptero? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai na garagem. Qualquer informação passa na rádio. Nós desenrola isso aí. Vamos fazer a boa aí pras balenas, entendeu? Meu Deus do céu, ué. Fazer a boa aí pra vocês, balenas. Tá bom? Mas aí você só vai colocar o Elio ali? Acho que não adianta muita coisa, né, mano? Cadê o Elio? Não, vou botar os meninos pra procurar também. Oi, já tem dois atiradores aqui, mano. Demorou? Eu tô com trezentar. Tô com saudade do seu beijo. Mais tarde, mais tarde a gente conversa. Mais tarde? Mais tarde. O que é isso? Ué, cara, agora a minha amiga foi sequestrada, velho. Ah, não, demorou. Gente, vocês estão com vontade. Cara, tava tão com vontade eu. Tá com vontade? Tô com vontade. Beijo na linguinha, assim. Ah, entendi. Mas agora se eu te der uma linguinha eu vou ouvir os culaches ali na rádio. Cê é louco, nós vai ali no canto. Não, não, não. Que isso, cara. Mano, vamos pro... Que que cê vai fazer, velho? Cê vai botar ele na pista? Agora, na pista. Todo mundo na pista. Pede que vocês darem carona pras meninas, pra elas... Ó, mulher, tu tá... Bota isso, mulher. Por favor. Munheirada toda... Pois é, e o linguinha. Ah, então, pera aí. Uma mão lava a outra, né, minha fia? Eu quero linguinha e tu uma carona. Então, me ajuda que eu te ajudo. Vem aqui no cantinho. Ai, meu Deus. Aqui, ó. No esquema. Aqui, ó. Traz nesse botijão. Reais? Me manda seu endereço. Vou te mandar 15 boneca inflável para você é se acabar. Nossa. Que beijo sabor de... Hoje groselha. Caraca. Batom groselha é esse? Eu não tô agadando não, cara. Eu tô conversando. Agadando não. Conversando coisa séria. Diga aí, conversando. Ele vai colocar a tropa dele. Oi. Sim. Vai lá, Guguinha. Vai deixar um carro aí pra você. Tchau. Valeu. Tchau. Mano, seu porra, rapaz. Qual foi? Ué, que é tudo no tchau. Você quer ir comigo, baby? Ou você vai lá com as minhas? Vamos lá. Vamos dar uma carona pra balenas, vem. Dá carona pra as minhas. Balenas, balenas. O Hacker é com ciúmes? A gente já compra kit e já vai atrás dela. Quem é vivo sempre aparece. Todo jeito você só lembra quando precisa de algo. Uou! Não é bem assim. Vamos aí, balenaiada. Vamos aí, balenaiada. Pera aí. Ô, balenas. Olha como você falou com meus meninos. É sério, é isso? Falei errado, falei errado, falei errado. Olha como você falou com meus meninos. Falei errado, falei errado, falei errado. Ah, entendi. Falei errado. Confundi. Só o básico, né? Só o básico. Que isso? Lógico que não. Tá, o que foi conversado aí entre vocês dois aí? Já fala. Aqui, vamos ajudar, né, as balenas aí. Ah, tá. Entendeu? Passa o básão, porque ela não fala nada. Opa. Ah, não, velho. Mano, na moral, velho. Como é que a menina... Meu Deus do céu, bota o cinto, né, velho? Fala pra ela botar o cinto aí. 20 anos de curso, pô. Pelo amor de Deus. A menina não bota o cinto, pô. Toda tilt. Meu Deus do céu. Deixa ela ali no hospital. Já deixa um pouco das balenas aí. Achei o mesmo? Achei o mesmo? Aqui no espelado, gusão. Tem quantas pessoas aí? Tem três, três, as três mulherzinhas e tem ela. Ela tá no meio do abismo, mano. Acho que ela vai morrer igual o pente aqui do dano, mulher, ó. Ixi. Ixi, bonézinha. Aí. Vamos lá em cima mesmo. Ué, vou falar que ela vai morrer. É bom ir aqui pra menina aqui. Gugu, ela disse que todas as balenas vai fazer o que a gente quiser, Gugu. Olha só que top. Uou! Alguém tá solteiro, galera? Eu tô solteiro, mano. Você tá... Vou te deixar forte, amigão. Bota aí, bota aí. Coisa aí, bota aí, coisa aí. Bota aqui, tia, para aí. Não tem, né, Zeca? Uou! Calma aí, então. Vamos ver o seguinte aqui, peraí. Achei. Acabei de achar. Tô aqui no visual dela. Sério. Não, não vou falar. Entendeu, mãe? Vou salvar ela. Só que é aquele combinado, entendeu? Não esquece. Calma, minha vida. Eu te levo, baby. Relaxa. Deixa eu só pegar um visual mais amplo aqui que eu já te ligo, tá bom? Deixa eu ficar esperando. Na onde você tá? Na onde você tá? Tô no hospital ainda esperando as meninas. Demorou, gatinha. Já chegou aí, então. Rapidinho. Nossa, tô enxergando nada. Tá, é... Tá, vamos fazer o seguinte. Mano, o que dá pra fazer pra ajudar essa menina? Todo mundo colocasse a máscara de urso, tá ligado? E a gente chegasse dando voz. Porque como Turquia, eu acho meio... Pá. Só que tem que ser rápido, velho. Porque se ela já tá no abismo, pode ser que ela já morra. Entendeu? Então, se vocês quiserem fazer essa parada, tem que ser agora, mano. Geral aí, anima. Então vai, já coloca a roupa preta. Adianta. Tá, é o seguinte. O que que dá pra fazer, mano? A gente vai colocar a máscara, certo? Pra não dizer que é nós que tá fazendo essa missão. Porque nós também trabalha pro chefão, certo? Então, se a gente fizer isso aqui com mochila da Turquia, vai dar ruim pra gente. Tá ligado? Pode... Ele pode desconfiar. E provavelmente vai. Tanto de vocês quanto da gente. Vocês querem ir também nessa parada? Com certeza. Pode ser, pode ser. Porque a gente também não pode se sujar, né, velho? Pra puxar fonte. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vamos passar ele na loja de roupa. Mano, só botam roupa preta, vai. Sem frescura. Ai! Não tá bonita, mano. Ah, não. Tá, deixa eu só passar a visão pras meninas aqui. Menina, desculpa. Nossa, mas vai levar suas mulheres tudo. Mas se a gente mostrar pra o chefão que a gente tá indo no resgate, a gente vai ver o que tá atrás. Mochila da penha. Então a gente vai se reunir todo mundo numa loja e se vestir roupa diferente. Não, sem reunir nada não. Bota roupa diferente aí, já era. Máscara de urso, máscara de urso. Roupa preta. Roupa preta, máscara de urso. Fala pra ela. Bora, bora, bora. Nossa, mas... Putz. Tá, bora. Tá no salão ali que eu só... É. Olha lá, olha lá. Tá tentando ficar bonita, Leona. Olha lá, Leona. Ah, não. Vamos embora. Bora, 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 Rory. Só bota a máscara de urso e troca a blusa rápido. Você é louco. Olha lá. Olha lá. Não, moscando, Leona. Deixa eu falar pra ela qual que é a máscara. Pera aí. Ah, não. Você é louco. Vamos guardar esse favor pra depois. Não é pra vocês ficarem. 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 Vocês ficarem de munição aí, tá? Não, mulher. Não. Não tá preparado. O problema é seu. Ô, ô, BK. Mas tá com, mano. Muitas VTR aqui, piado. Muita polícia aí? Sério? É. Aham. Quem daqui sabe da fuga? Pera aí. A polícia tá atrás de você, Gugu? É polícia, mano. Tem 30 VTR aqui, velho. Caraca, mano. Quer que eu pegue um carro aí pra ele? Muita viatura. Tá, mas calma aí. Tem que ver o bagulho da menina também. Quem já subiu lá pro norte? Eu tô subindo, mas se precisar eu volto pra ajudar os meninos na fuga. Tá, Lucky volta pra ajudar, mas eu preciso do resto lá no norte, senão... Não vai ter como render a galera. Chapéu, como tá aí, Chapéu? Tá mesmo. Tá parado aqui ainda, tá ligado? Tem três rodando aqui e uma conversando. Elas devem estar conversando. Tá, é. Beleza. Estão atirando no gré, tá ligado? Estão rodando ali no meio e estão atirando no gré. Ah, eles estão atirando no gré? Sim, sim, sim. Caraca. Tenta ficar mais alto, pô. Nossa, então ela já vai ser recebida a bala, filho. Ô, tem problema se a Brubuche morrer? A gente tá conversando com a Brubuche agora, a gente vai matar ela já. Mas tá falando do celular com alguém. Quem já tá aqui? Um paleto, pelo menos. 2km. Vamos na montanha já. Quem mais? Quem mais? Só tem um carro vindo pra cá? Tá no carro eu, C4, Daniel e o Mitsubishi. Cadê vocês? E aí o resto da rapaziada? Todos estão comigo no carro, só que eu tive que voltar pra ir pra uma garagem buscar um carro. Eu já tava indo no norte já. Tá, a gente já tá aqui, velho. Tô com três pessoas no meu carro, viu, Lúcio? Ah, não, velho. O cara viu o carro laranja e vai querer vir atrás, você acredita? Sua amiga foi, tá? Aham. E o cara viu o carro laranja e eu supongo que ele vai querer vir atrás. Certeza. Esse carro é meu. Pronto aqui, ó. É bom adiantar aqui, tá? Vou chegar, a tua mão não tá indo. Olha ele passando, rasgando. Mano, mataram a brubuxa. Mataram a brubuxa, hein? O que você falou? Sua amiga foi? Ah, mataram não, gente. Tô louco, cara. Ô, calma aí, menina. A gente tava dentro do carro. Caralho! A gente tava dentro do carro, rosa. 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 O que que você disse? Eu queria montar mais alto, hein? Outras coisas além de mulher, ó. Achou que eu gostava de outras coisas além de mulher? É, meu povo fala que é uma cidade que você gosta de coisa diferente. Cê é louco! Aham. Ô, Gegê. Lindo é, ó. Eu pegar um carro de duas portas? Bonézinho, tá no meu visual? Carro laranja? Carro laranja? Vou tentar pegar o Murra aqui pra ela não ver meu carro. Demorou? E tentar pegar o visual aí de como tá o negócio. A gente tá aqui, ô. Demorou. Gegê. Ó, tem um carro da Balena já encostado bem aqui, ó. Pô, mas o que que essa Anta tá fazendo aí, véi? Hum, não, não, mano. Fala pro teu carro Balenas sair dali de perto, né, mano? Parece que tem um carro de vocês ali. É, ela vai descobrir que é Balenas, véi. Menina, sai daí. Troca a cor do carro de vocês. Não deixa a cor do carro de vocês. Sai de perto. Não, nem precisa trocar a cor do carro. É só, tipo, dropar aqui em cima, tá ligado? Não, não. Deixa eu mandar o Locker aqui. Deixa eu mandar o Locker aqui. Manda o Locker aqui de cima. Não, eu tô perguntando pro Gegê porque eu tenho dois carros aqui. É, tem três comigo aqui, mano. É três? Dá pra ir dois, não dá lá? Comigo quatro. Ah, eu vou de golfe então. Vambora. Vai dar ruim, vai dar ruim. Pera aí. Vou só passar um kit. Vou passar um kit, pera aí. Olha lá, olha lá. Tá, tem... É, aquela galera que tava lá. Mano, aqui os caras... Tem, cara, dentro da casa. Tem mesmo? Tem, ali na direita ali, ó. Tá atrás da casa ali, ó. Cara, a parada é, véi. A parada tá chegando aí de carro rosa aí, ó. Será que seria bom na frente sair, mano? Chegar geral junto prensando já, pra botar medo, tá ligado? Cara, se for na silenciada dá pra matar. Não sei não onde ele tá. Não tô vendo. Ele corre lá pro fundo da casa, ó. Tá atrás da casa, ó. Ah, tô ouvindo. Nossa. Se der uma silenciadinha, ele é bom, hein, Mitsuki? Será que eles não vão andar aqui? Eu tenho um silenciador, hein, pai. Eu tenho, eu tenho aqui. Onde é que é? Onde é que ele tá? Calma, calma, calma. Não chega não, calma aí. Não chega não, calma aí. Eu tô de... Deixa eu ver aqui, hein. Tá na frente do carpinho, ó. Mano, vamos fazer o seguinte. Meu pneu não tá bom. Arrumei teu carro, né? Quem aí tá com algema? Eu, eu tenho. Tá, me passa. A gente vai no caminho, a gente já tá aqui. Chegamos aqui, mano. Não, eu perdi, eu perdi. Vocês não cortaram nenhum... Mano, olha isso, véi. Olha essa mulher, mano. Ninguém vai saber que elas... Ninguém vai saber o que elas... Ninguém vai saber o que elas... Ninguém vai saber o que elas... Mano... A árvore tá rindo, véi. Ué! Caralho! Que isso, a mulher deu uma cabeçada na árvore aí... Que o chifre até derrubou, véi. Que isso, mano. Vem cá, deixa os carros aí. Vem, desce. Vem, 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 vem. Bodezinho, nós vai descer a pé. Demorou? Vamos tentar pegar um ali que já tá moscando... E da coisa já. Porque se for de carro, eles vão ouvir. Ah, como que pode isso? Embaixo do greco, ó. Vem aqui embaixo mesmo, aqui nessa casa. Sim, nós vimos, nós vimos, nós vimos. É. É por aqui, Jason. Bora, time. Aí, a gente vai entrar. Vamos desfazendo o seu lugar. Bora, bora, bora. Só não posso cair, véi. Calma aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem mais pra direitinho aqui. Ou... Pra não ver, pra não ver. Tá ligado, né? Carro cinza, dropa, carro cinza, dropa, carro cinza. Pega a couve da montanha, vocês. Pega a couve da montanha. Tá bem, Raniel? Tá bem, velho. Morreu um já. Morreu? Vem, vem. Agora já quebra pra cá, ó. Pronto, pronto, ó. Fica dropado aí, que nós já vai... Rolar já. Vai cabustado, velho. Ó, cê tá silenciado? Não. Não, né? Raniel que tá suave. Aham. Mulher tudo morrendo ali, ó. Mesmo? Meu Deus do céu. Morreu, morreu. Deixa morrer. Cara... O da frente, Biquinho. A parada aqui tem que ser num time, porque tem três, tá ligado? Ah, então. Será que não tem nas guaridas? Na porta, na porta, BK. Na porta, o cara já tá aqui, não viu. Viu, não viu vocês. Puxa pra pedra. Puxa pra pedra, puxa pra pedra. Acho que viu. Viu, calma, será que viu? Não, não viu, não viu, não viu. Tá precisando de solta, não viu. Não, não viu, não viu. Tá precisando de solta, não viu. Pera, 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 pera. Tá ligado? Oba, né? A mina apareceu aqui na porta, tu nem falou. Chapéu. O senhor tava passando a carro, pô. Mas ela não viu, ela tá bem na guarida aí na entrada. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Sim, calma, calma. Não viu, não viu. Não viu? Não, é o estufo, ó. Ela tá voltando pra porta... Ah, tá bem na porta. Sai daí, sai daí. Calma. Fica agachada, fica agachada. Fica agachada, fica agachada. Você tá silenciado, né, o... LKS, calma. Eu também tô, também tô, Zé. Eu não tô silenciada não, viu. Tá, tá. Vocês então que tá silenciada. Tira aí, me dá guarida. Ó, subiu na guarida. Tenta dar um, LKS. Tenta dar um, LKS. Pera, só um, só um, só um, não erra. Ele se enxergou na guarida. Aqui na pedra, no estado de geral. Tem que botar a cara. Vocês vieram seguindo a gente, não? Tem que botar a cara. Calma, calma. Ô, Nézinho, o foda é que elas vão desconfiar com esse L. Que você tá muito pousado, velho. Nós tá fazendo tudo safe. Tu tá aí em cima delas? Vocês deixam o carro um pouco... Tira esse L, chapéu. Sobe. Demorou, tudo bem. Tá, e se ele vai naquela guarida ali, ó. Tem que ficar esperto. Quando for a hora de entrar, eu aviso vocês que eles vão entrar juntos. Quando vocês forem, invadir, avisa, viu. Que eu vou avisar a gente. Mas nós vai na tática. Na tática. É, tática. Tática safe, moda stealth. Vai na cantoneira, rapaz. Ó, não vai assim sem qualquer coisa. Ritma, é ritma. Ô, chapéu, finge que vai dar QTA, chapéu. Finge que vai dar QTA. Finge que vai dar QTA, chapéu. Finge que vai dar QTA, chapéu. Tem um bem na guarida aí na porta, ele desceu. Tá embaixo. Tá embaixo, não é só. No galpão da direita. Depois da caixa d'água. Chapéu, finge que vai dar QTA e pega o visual do morro. Fechou? É, agora eles acham que tá safe. Mano, chapéu... Mano, calma. Calma, calma. É outra, é outra, mano. É outra, será? Pode, pode. Tá longe, tá longe, tá longe, calma. Vai chegar, vai chegar. Alguém tem uma comida aí? Fazendo amor? O que é isso? É uma comida. Ô, Jason, vai te dar uma comida, Jason. Ô, Jason. Galera, calma, ele é casado. Não entendi, ele é casado. Eu não falei nada. Ô, chapéu, deu pra escutar tu pousando na montanha, viu, chapéu. Ô, não, velho, o chapéu tá trolando. Dá pra escutar, é o Grael, uai. Não, mas pousa mais longe aí, vem andando. Igual a nós fez, pô, parou o carro longe. É, parou o carro longe e vem andando. Sim, eu vou pousar o Grael aqui atrás e vou... A polícia quebrou foi matar na favela. Ih, deu merda. Essa fuga aí falhou. LKS, peraí. O... É DG ou GD, velho? Nossa, olha o que o chapéu tá fazendo, velho. Meu Deus, vai explodir o L. Explodiu. Meu Deus do céu. DG, tem visual daqui... Daqui de dentro, DG? DG? DK... É... Ô, só que a parada nós tá fazendo, não sei, pô. Tu pousou aí, agora os caras já vai saber. Então tem que agir rápido. Pega visual daí de cima, pra ver se dá pra nós ruxar, mano. Ó... Vai, vai, na cara aí, Guarito, 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 Guarito. O que você acha de PQD? Ah não, ah não, LKS! Ah não, mano. Errou. Agora vamo, agora vamo. Já deu merda aqui. A brubuche vai morrer. A LKS foi burro. Entra, entra, entra. Estourando. Vai picar, filho. Vai picar. Nossa, a brubuche morreu, certeza. Mano. Se matou a brubuche, LKS. Morreu, não morreu? Mil... É ele aqui. Esse cara. Ah não, tá de urso, tá de urso. Só eu. Só eu. Pô, mano, não bota chapéu não, velho. Com máscara de urso. A brubuche tá viva. A brubuche tá viva. A brubuche tá viva. Tá deu boa, hein? Tá deu boa. Mano, na moralica aí, você trola muito, pô. Cê é louco, mano. Cê é ruim aqui, pô. Oi! Quase caí debaixo do mundo. Os melhores pinos, cara. Morreu um senhor aqui, ó. Pega o corpo e sai ralado. Bora, bora, bora. Amiga! Nossa, botei o cara de atirador. Só vamos. Leva nós lá em cima. Bora, bora, bora. Deixa eu entrar, deixa eu entrar amanhã. Sai do meio. Ah, não. Roubaram o meu lugar. Dá pra ir aqui, ó. Dá pra ir aqui, ó. Dá pra ir do lado. Bora, bora, geral, bora, geral. Não. Sobe do lado, Zeca. Pode deixar de nós ainda aí, ó. Por que que eu morro... Não, não, vai pra favela. Bora, bora. Sobe lá, sobe lá. Vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Mata essa porra. Deixa ela ir, deixa ela ir. Deixa ela ir, deixa ela ir. Deixa ela ir, deixa ela ir, as capeta. Vai embora. Dá um tiro no pé dela, dá um tiro no pé dela. Mata aquela praga. Mata aquela praga. Mata aquela praga. Pelo amor de Deus. Mata ela, ó. O que? Deu ter carro, matou nós. Ah, não. Ela tá trolando, mano. Mata ela, brincar. Arrebenta ela, véi. Batei essa... Batei ela. Bora. Matou dois dos nossos, essa doente. Na moral, ô, papo reto. Vou matar pro Bush, véi. Ei, essa mulher tá... Fraudando o... Porra, todos... Desde o começo. Pô, o que que tem um morto aí? O que que tá mexendo no morto ali? Bora, 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 bora. Sobe, gente. Vai, 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 vai. Moleque, não dava pra ver ela, velho. Apesar dessa tipo... Pass off, pai. Pô, nosso carro, Felipe, nosso carro. É, só pra pegar nosso... Nosso carro lá em cima. Vai lá, lá em cima. Direito acima, direito acima. Ei, ei, ei. Dropei, dropei. Sabe por que drogou, Nuno? Ei, Uchi, pega a X6. Vai, sobe, sobe, sobe. Aí, mano, vocês tão me escutando? Pega a X6, vamos agora. Mano, eu tô parado aqui. Que porra é essa? Vocês tão andando? Sim. Ih, cê foi. Ixi, eu fui. Certei. Sobe pra direita. Oi. Ei, mas o Mitsuki morto nessa .50 não vai dar muito certo, não. Oi. Desculpa. Você tem vontade de levar pro Bush pra ir pra essa favela? Só pra deixar ela descer. Consegui, consegui. A menina matou um dos nossos, véi. Só doente. Ela falou que foi espasmo. Ela falou que foi espasmo. Ah, espasmo é. Espasmo é meu peru. Papo é reto. Tá tilt ela. Cadê a brubuche? Cadê a brubuche? Aí com você no carro, não? Tá, não. Tá? Eu tava com um dos seus aí. Pede pra... Eu fui. Vou ver, vou ver. Demorou, demorou. Se trombola, se trombola, tá? Tchau. Cara, não atira não, cara. A polícia vai vir aí, mano. Cadê a brubuche? Tá no carro de vocês? Bora, 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 bora. Só vaza. Pronto. Vou ser guerrezeiro. Vê você quebrando, filho. Vê você se morra aqui no mil. Para lá em Sandy Shores. Vá correndo. Morri. Pode puxar a favela, cara? Vai, vai. Assim, chefão, só não pode descobrir que foi a gente que fez isso, entendeu? Né? Talvez de escuro. Talvez. Tivemos empecilhos nessa operação. Tivemos. Tivemos. Balenas não cortaram o cabelo? Não cortaram. Resgatamos, brubuche? Resgatamos. Ela tá na X6 Rosa. Suave. Leva lá para a favela. Oi? Tu tá na X6 Rosa? Não, não, não. Elas estão. Elas estão? Ah, não. Meu teclado desligou, velho. É, nós vamos para a favela. Ô, Nezinho, sobre o Gugu. Rodou então, né? Rodou. É, não tem nem o que fazer, não. Tem nada aqui da favela, não. Tem nada aqui da favela, não. Tem vontade de manchar a gente. É, é marcar e ver o que que dá. Vem cá, quem é esse aqui? Vem cá, quem é esse aqui? Abastece lá, abastece lá, deixa aí. Essa aqui? O lá do posto, ó. O lá do posto, ó. Vermelho, Auros. Fala, fala. Mano, larga isso aí. Estoura um graé da polícia. Larga isso aí. Oi. O que tá acontecendo? Fala. Mano, ó. Seguinte. Não, não estoura, não. Só larga isso aí. A parada é o seguinte. Fizemos uma parada aí, entendeu? Fortalecemos vocês na situação. Você sabe que não foi culpa minha. Você sabe que não foi... Você sabe que se ficasse só eu, você e a Saúl, não ia dar merda. Tu sabe, né? É, né? Pois é. Tu sabe que... Tu acabou com minha relação, entendeu? Ai, BK. Não faz... Não vai pagar de louco agora, não. Que você já tava... Pois é. Tu acabou com minha relação, correto? BK, deixa eu te passar um papo de amiga pra você. A parada é o seguinte. Tá me devendo aí 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões. Junta aí com as balenas a partir de hoje. 5 milhões que eu quero até 48 horas. Fechou? E se eu não te pagar? Aí você vai descobrir o resultado. Não, BK. Vem aqui, vamos começar, cara. Fechou? Não, na moral. Esse é o papo aqui, ó. Finalizou, matou. Eu achei... É sério mesmo? Sim. Pode descer a favela. É nóis. Tá falando sério, BK? Isso é pouco. Você tá falando sério? Tô falando sério. Mano, não fui eu que chamei esses caras. Não fui eu que te envolvi nisso. Foi os laranja. Tá. Você tem que cobrar eles. Aconteceu. Se você quer me cobrar um negócio, você me cobra a parada da Saori. Eu tô cobrando então a parada da Saori. Isso me custou 5 milhões. Fechou? Fechou? Troco de pinga. Papo é reto. 5 milhões. Fechou? 5 milhões? Apenas. Apenas. Por causa do resgate? Apenas. 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 Hein? Você me resgatou só pra ganhar 5 milhões? Então agora vai ser 10. Tchau. Desce. 24 horas. Diminuiu o prazo também. Vai lá. E se eu não te pagar, o que vai acontecer? Você vai ver o resultado. Vai desmanchar. Visão, Visão, Visão. Fala. Você já vai descer. Não, nem pega, Jason. Pode descer. Você vai descer que esse carro espera lá na frente, mano. Alguém autorizou você a subir no bagulho? É. Mano, ele mandou subir até que o ônibus... Então se mandou subir, pode pegar aí. Se mandou subir, pode pegar aí. Só desce o outro aí do carro, mano. Ô, 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 ô. Vem cá. Passa devagar aqui na frente, viu? Não é pista de corrida pra ficar acelerando, não. Desculpa aí, velho. Fechou? Vai lá, vai lá.